Entendendo a recria de bovinos, aula gratuita do canal Portal da Pecuária da série recria e engorda intensiva, recria e engorda lucrativa. Lembrando que essa é uma aula gratuita do canal Portal da Pecuária do professor João Gonçalves Neto e essa aula faz parte da mentoria recria e engorda intensiva de bovinos de corte, que você pode adquirir clicando na descrição do vídeo. Tá bom? Aula gratuita. Entendendo a recria de bovinos, parte da mentoria de recria e engorda intensiva de bovinos que você adquire olhando, clicando no link da descrição do vídeo, tá? Então, o que é a fase de recria, meus amigos? A recria, ela começa após a desmama do bezerro. Tá vendo esse bezerrão aqui? É desmamado, inicia a recria. E a função da recria é simplesmente proporcionar a esses animais desmamados um ganho de peso satisfatório, preparando esses animais para a entrada na engorda. Então, a recria é uma fase preparatória que vai preparar o animal para ele entrar na fase de engorda ou na fase de terminação. Geralmente, você vai desmamar um bezerro entre seis a oito meses, com seis a oito arrobas. Você vai recriar ele para que ele entre na fase de engorda com mais ou menos 13 a 14 arrobas, no caso de machos, 11 a 12 até 13 arrobas, no caso de fêmeas. Então, a recria começa após a desmama. Vamos supor que eu desmamei um bezerro com sete arrobas em sete meses. Sete arrobas, 210 quilos de peso vivo. Sete arrobas em sete meses. Vou recriar esse bezerro. Desmamei. Inicia a recria. Vou recriar esse bezerro. Ele vai ganhar sete... Eu quero que ele ganhe... A minha meta é que ele ganhe mais sete arrobas em 12 meses. Pelo menos, entre seis e sete arrobas em 12 meses. A minha recria, o ideal é que ela dure 12 meses e que esse animal ganhe de seis, sete até oito arrobas nesses 12 meses. Então, eu vou fazer a minha recria. Esse animal vai ganhar seis, sete ou oito arrobas. Depende do meu manejo nutricional. Esse animal foi desmamado com sete arrobas. Ganhou mais sete arrobas e entrou na fase de engorda com 14 arrobas. E aí, ele vai ganhar mais seis, sete arrobas e ser abatido com 20 arrobas. Então, a fase de recria é isso. A fase de recria, ela começa após a desmama e vai... Nessa fase de recria, eu vou proporcionar a esses animais um ganho de peso satisfatório para preparar esses animais para eles entrarem na engorda com mais ou menos 13, 14 arrobas. Então, nada mais é do que uma fase preparatória. A recria é uma fase preparatória, uma fase intermediária para você imprimir essas sete arrobas no animal para começar a engorda. No caso de recria e engorda de machos e fêmeas, é assim. No caso de recria para reprodução, você vai desmamar uma bezerra com um bezerro. Vai desmamar uma bezerra, vai recriar ela até ela atingir o peso para entrar em reprodução. Que é mais ou menos 10, 11 arrobas também para novilhas. Cerca de 300 a 330 quilos de peso vivo. Então, a recria, ela serve tanto para recria e engorda, quanto para preparar as fêmeas para a reprodução, para a entrada na reprodução. A recria é muito importante. A fase de recria, ela é fundamental. Ela é o elo entre a desmama e a engorda. Você tem que aprender a fazer uma recria intensiva. Você tem que aprender a fazer, você tem que aprender todos os segredos da recria. E por isso que eu criei a mentoria Recria e Engorda de Bovinho de Corte. Você não pode ficar de fora, você não pode barganhar com a sua fazenda, com o seu futuro. Você não pode barganhar com a sua fazenda, com o seu futuro. A sua fazenda, sua família está em risco. Você precisa aprender a fazer uma recria e uma engorda lucrativa. E para isso, eu tenho a mentoria Recria e Engorda. Link na descrição do vídeo. Então, qual a duração ideal para a recria? Eu já falei, a duração ideal da recria é no máximo 12 meses. Podendo ser, inclusive, reduzida ou até eliminada. O que vai determinar a duração da minha recria é o ganho médio diário, é a suplementação, é o manejo. É o manejo de pastagem. É a informação que eu tenho para te ensinar na mentoria Recria e Engorda de Bovinho de Corte. Uma mentoria completa, você não pode barganhar com a sua fazenda. Clica na descrição do vídeo e já faz a mentoria. A duração ideal da recria é no máximo 12 meses. Eu quero que esse animal de recria ganhe 7 arrobas em 12 meses. Professor, mas eu não sei. Eu vou te ensinar. Na mentoria, recria e engorda intensiva de bovinho de corte. Duração, 7 arrobas em 12 meses. Quer aprender a fazer com seus animais ganhem 7 arrobas em 12 meses? Mentoria, recria e engorda. Link na descrição do vídeo. E essa mentoria pode ser até reduzida ou até eliminada. Você pode até reduzir a recria para 6 meses, para 8 meses. Depende do ganho de peso que você vai imprimir. Ou essa recria pode até ser eliminada. Você pode até eliminar a recria. O animal é desmamado, cai direto no confinamento. Já é um ovilho super precoce. Então, olha só. Para a recria, a pasto, a duração ideal é no máximo 12 meses. É o que eu quero de meta na recria, é 12 meses. O animal ganhando 7 arrobas em 12 meses. 6, 7, até 8 arrobas em 12 meses. A pasto. Eu consigo fazer isso. Eu quero te ensinar a fazer também. Fazer uma recria intensiva. Olha só. A recria é um L intermediário. Eu tenho a fase de cria que dura 7 meses. É mais ou menos isso. Eu não vou desmamar um bezerro. Eu desmamo um bezerro mais ou menos com 6 a 8 meses. Não tem como fugir muito disso. Ah, pessoal, tem a desmama precoce. Mas isso aí é uma exceção. A desmama precoce é uma exceção. Para a vaca sentida, para a novilha, para a primípara. A desmama precoce é uma exceção. O ideal lugar de corte é desmamar entre 6 a 8 meses de idade mesmo. Então, na fase de cria, eu vou desmamar um bezerro com 7 meses, em média. Não tem para onde correr. É mais ou menos fixo. A engorda, se ela for a pasto, é mais ou menos 4 a 6 meses. Se ela for em confinamento, pode ser 3, 4 meses. Em semi-confinamento, 3, 4 meses. Confinamento a pasto, 3, 4 meses. A engorda também é mais ou menos fixa. Dura de 4 a 6 meses. Não tem para onde correr. É na recria que está o gargalo. A recria que está o gargalo. Se eu faço uma recria com 12 meses, eu consigo abater o animal com 24 meses e 20 arrobas. Você quer aprender a bater o animal com 24 meses e 20 arrobas? Eu tenho todas as estratégias e quero te ensinar. A mentoria recria engorda intensiva de bovinos. Link na descrição do vídeo. Mas você não quer fazer porque você fica barganhando com sua fazenda, barganhando com seu futuro. Procrastinando. Deixa para amanhã, amanhã, amanhã. Gasta em tudo, menos em informação. Recria do novilho precoce. 7 meses eu desmamo esse bezerro. 12 meses eu faço a recria. E uma média de 5 meses eu faço a engorda. Consigo abater o animal a pasto. Estou com 24 meses. É lógico que a pasto com suplementação. Quer aprender todos os segredos da suplementação? Tem que fazer a mentoria. Olha só. Recria do novilho precoce. 12 meses. Essa aqui é a curva de crescimento do novilho precoce. O novilho precoce é um animal que é abatido no máximo com 2 anos e meio. E vai produzir uma carne de boa qualidade. Uma carcaça padronizada. Melhorando a qualidade de carne do nosso gado. E isso foi um incentivo para você produzir um animal mais precoce. Ter lucro na pecuária. E exportar uma carne mais padronizada. Essa aqui é a curva de crescimento do novilho precoce. Você vê que não tem perda de peso. A sua curva de crescimento é sempre ascendente. E para isso eu preciso suplementar os animais na seca. Suplementar nas águas. E aqui. Se eu quero um peso maior. E se a engorda cair na seca. Talvez até fazer um semi-confinamento. Um confinamento a pasto. Um confinamento de alto grão. Olha só. A curva de desenvolvimento do novilho precoce. Sempre ascendente. Não tem perda de peso. Eu consigo abater esse animal com 24. Entre 24 e 25 meses. Com 18 a 20 arrobas. Então olha só. O animal nasceu. Entre agosto, setembro e outubro. A estação de monta. Geralmente a estação de monta das vacas que vão produzir esses bezerros. A estação de monta. Novembro, dezembro e janeiro. Três meses. A estação de nascimento. Agosto, setembro e outubro. Os animais vão nascer aqui. Final da seca. Excelente. Inicia chuvas. Inicia a brotação das pastagens. A vaca vai ter um pasto de alta qualidade para produzir leite para esse bezerro. Para desmamar um bezerro pesado. Além do mais. Bezerrada nascer no final da época seca do ano. Nasce numa condição sanitária melhor. O clima mais seco. Menos bicheira. Menos doença. E aí eu desmamo esse bezerro aqui com seis meses. Seis arrobas. Suplemento na primeira seca. Esse animal já ganha peso na primeira seca. Suplementar esse animal. Você precisa entender todo o processo de suplementação. Depois faça uma recria a pasto. Doze meses. Faça uma engorda no semi-confinamento. Ou no confinamento de alto grão. Ou eu posso fazer até uma engorda a pasto com suplementação. Tem várias estratégias. Então olha só. Se eu quero produzir um novilho super precoce. Eu posso reduzir minha... Eu vou eliminar essa recria. Se eu quero produzir um novilho super precoce. Eu elimino a recria. Olha aí. Desmamei o bezerro com sete meses. Faço uma engorda com oito meses. No confinamento abato com quinze meses. Novilho super precoce. Só com o dente de leite. Olha o novilho super precoce aí. Desmamei. Entrou no confinamento. Acabou. Sem recria. Agora. Esse aqui é a recria do boi sanfona. Aquela recria que dura vinte e quatro meses. Né? E aí eu vou abater o animal com quarenta e três meses. Né? Com quase quatro anos. Com quase quatro anos. Né? Por quê? Porque a recria durou vinte e quatro meses. Por quê? Porque foi o famoso boi sanfona. O animal ganha nas águas, perde na seca. Ganha nas águas, perde na seca. Ganha nas águas, perde na seca. O famoso boi sanfona. Cadê o boi sanfona? Cadê o boi sanfona? Não tá aqui, mas na próxima aula eu vou mostrar o boi sanfona. O boi sanfona é aquele que ganha nas águas, perde na seca. Ganha nas águas, perde na seca. Você precisa aprender a ter uma curva de crescimento linear dos seus animais. Ascendente. Uma curva de crescimento ascendente. O animal sempre ganhando peso. O animal sempre ganhando peso na seca e nas águas. Só assim você vai conseguir ter lucro e pagar as contas. Recria do novilho precoce. Doze meses. Recria do novilho super precoce. Sem recria. Recria do boi sanfona. Aquele boi que ganha nas águas, perde na seca. Vinte e quatro meses de recria. Abate. Acima de quarenta e três meses. O dobro da idade de abate do novilho precoce, do novilho super precoce. É a pecuária de giro longo, a pecuária que não dá dinheiro, a pecuária ineficaz, a pecuária que desanima o produtor, a pecuária que faz que o produtor venda a sua fazenda. Qual a duração ideal da recria? Doze meses no mínimo. Doze meses no máximo. Esse é o boi tardio, o boi sanfona. Ah, professor, por que a recria durou vinte e quatro meses do boi sanfona? Porque ele ganha peso e perde. Ele ganha nas águas, perde na seca. Ganha nas águas, perde na seca. Não tem uma curva de crescimento ascendente. Ele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Isso alonga a recria. É a pecuária de ciclo longo. É a pecuária ineficaz. É a pecuária que não dá dinheiro. É a pecuária que desanima o produtor. É a pecuária que não tem sustentabilidade. É aquela pecuária extrativista, que não dá dinheiro, que não dá lucro, que não dá rentabilidade. A pecuária de baixa rentabilidade é uma pecuária praticada nos anos 60 e 70. Você precisa investir em informação, em quem quer te ensinar a ganhar dinheiro com gado de corte. Olha aí o novilho super precoce, abate com 15 meses. Novilho precoce, abate com 24 meses. Recria mais curta. A chave para você encurtar, fazer uma pecuária de ciclo curto é uma recria mais curta. É encurtando a recria, porque a cria e a engorda, a fase de cria e a engorda é relativamente constante. A chance que eu tenho de ganhar dinheiro com gado de corte é reduzir na recria. Como é que eu reduzo a recria? Aumentando o ganho médio diário. Como é que eu aumento o ganho médio diário? Aprendendo a manejar pasta, suplementar. Aprender a fazer projeto de recria, engorda, planejamento nutricional. Aprender a suplementar os animais na seca e nas águas. A organizar, a ver a sua fazenda como empresa, a organizar a sua fazenda. Aumentando o ganho de peso com suplementação, com manejo, com informação. E aí eu consigo reduzir minha recria, conseguindo produzir esse novilho precoce. A fase de cria é relativamente constante, 7 meses, a engorda é relativamente constante. A chave para reduzir, a chave da pecuária de ciclo curto é a recria intensiva. Que é simples fazer. Qual o ganho de peso ideal na recria, professor? O que é GMD? Ganho médio diário, ganho médio diário. Isso é uma palavra que você vai ter que mastigar e remastigar direto. GMD, ganho médio diário, ganho médio diário, ganho médio diário. Qual o ganho médio diário ideal na recria? Quantas gramas por dia o animal deve ganhar na recria? O ideal é que o animal ganhe de 6 a 7 arrobas na recria. De 6 a 7 arrobas em 12 meses. 7 arrobas equivale a 30 kg de peso vivo. Equivale a 210 kg de peso vivo. O animal tem que ganhar 210 kg de peso vivo em 12 meses. 210 kg de peso vivo em 12 meses, que equivale a 365 dias. 210 dividido por 365 dá um ganho médio diário de 575 gramas por dia. O animal tem que ganhar em média 570 gramas por dia para ganhar 7 arrobas em 12 meses. É fácil? Não! Precisa de informação, de conhecimento. Precisa aprender a suplementar. Ganhar 7 arrobas em 12 meses não é para amador. Gente que não tem informação, que não quer investir na fazenda. Relega a sua fazenda para segundo plano. Ganhar 550 gramas, 600 gramas de peso por dia. Precisa de informação, de conhecimento, estratégia de suplementação para não perder dinheiro. Esse é o BOI 777, 7 arrobas na cria, 7 na recria, 7 na engorda. Quer aprender a fazer o BOI 777? Planilha exclusiva do BOI 777 na mentoria recria e engorda. Como conseguir esse ganho médio diário? Passo de qualidade, suplementação e informação. Informação! Informação! Vale a pena suplementar na recria? É lógico que vale. Vale a pena intensificar a produção da recria? É lógico que vale, que é na recria. É a grande chave mestra. A recria, os animais apresentam uma alta, uma excelente conversão alimentar. É na recria que eu tenho que intensificar, suplementar. Porque eles apresentam uma boa conversão alimentar. É na recria que eu vou adubar os passos, que eu vou suplementar, que eu vou intensificar. Claro que vale a pena suplementar na recria. É na recria que eu tenho que intensificar. Na fase de recria, os animais apresentam boa conversão alimentar. São na fase de crescimento, de autoaceleração e compensa suplementar. O que é conversão alimentar? É essa relação entre o consumo de matéria seca para um quilo de ganho. Na recria, os animais apresentam uma boa conversão alimentar. E essa é a mentoria de recria. Embora, o que você vai aprender aqui nessa mentoria? Desafios da recria. Como suplementar animais na seca. Planejamento nutricional completo para a época seca. Vendação de pastagem pré-epoca seca. Qual suplemento usar? Viabilidade econômica da suplementação. Como suplementar? Por que suplementar? Como suplementar? Quem suplementar? Como intensificar? Na recria e na engorda. Uma mentoria completa, que está com as inscrições abertas. Link na descrição do vídeo, você não pode perder. Vai na descrição do vídeo, meu amigo. Clica lá e faz a mentoria recria e engorda. Está com as inscrições abertas, você não pode perder. O que você vai aprender? Como suplementar animais nas águas. Planejamento nutricional completo para a época das águas e seca. Manejo de pastagem para a época das águas. Qual suplemento usar? Viabilidade econômica da suplementação. Por que suplementar? Como suplementar? Quem suplementar? Estratégia para abate de novilhos precoces e superprecoces. Planilhas te ensinando a estratégia para abater animais com 14 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses. Boas e novilhas. Machos e fêmeas. Só esse pacote de planilha eu vendo por mil reais. O que você vai aprender é planilha de formulação. Você vai aprender a formular o seu próprio proteinado de seca e águas. Seu próprio sal mineral, as estratégias de suplementação, as viabilidades econômicas na seca, nas águas. Como escolher o seu próprio suplemento na prática? Você vai aprender aspectos práticos da suplementação. Gerenciamento da nutrição de bovinos. Pastejo rotacionado, recria e engorda de bovinos. Planejamento nutricional de bovinos de corte. Projeto completo de recria e engorda de bovinos de corte. Intensivo, machos e fêmeas. Como ganhar dinheiro com recria e engorda? Engorda de bois a pasto. Engorda no semi-confinamento, no confinamento de alto grão. Com o melhor capim para engordar? Manejo de pastagem, ganho de peso, estratégia de suplementação. Planilha de formulação de ração em semi-confinamento. Planilha de viabilidade econômica do alto grão. Planilha de viabilidade econômica do semi-confinamento. Você quer mais? Manejo sanitário de bovinos de corte. Projeto recria e engorda de bois e novilha. Sequestro de bezerro no capiaçu. Planilha de suplementação do bois 777. Qual o valor real dessa mentoria? Só o projeto recria e engorda bois a pasto é mil reais. Projeto recria e engorda no ovilha a pasto, mil reais. Projeto recria e engorda bois a pasto no alto grão, mil reais. Projeto recria e engorda bois a pasto no alto grão, mil reais. Planilha de suplementação e estratégia 750. Total de planilhas e projetos, 4.750. Mais 25 lives ao vivo. Valor, 3 mil reais. Valor total da mentoria, 7.750. Valor total da mentoria, 7.750. Por apenas 2 mil reais. Só essa semana, 50% de desconto. Você não paga nem 7 mil. Não paga nem 2 mil. Você paga 997. Só essa semana com 50% de desconto. Vai ficar de fora? Vai ficar de fora? Pra participar, clique na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo. Tá? E clica lá. Lá você vai achar, na descrição do vídeo, você vai achar o link da mentoria recria e engorda. E mais abaixo, você vai achar essa página. Soluções para a pecuária. Clica na descrição do vídeo. Você vai achar essa página aqui. Soluções para a pecuária. Olha, aqui tem todas as minhas mentorias. Mentoria Gade Cria. Mentoria Recria e Engorda. Mentoria Tudo Sobre Pastagem. Mentoria Confinamento de Bovinos de Corte. Curso Gade Cria. O curso Como Avaliar Bovinos de Corte para a Cumpra e Seleção. Curso Manejo Sanitário de Bovinos. Curso Nelore Cria, Recria e Engorda. Curso Planejamento Nutricional de Bovinos de Corte. Curso Formulação de Ração para Bovinos de Corte Confinado. Curso Suplementação de Bovinos de Corte. Curso Raças e Cruzamentos de Bovinos de Corte. Curso Como Avaliar Vacas Leiteiras para a Cumpra e Seleção. Curso Projeto Gade Leite. Curso Formulação de Ração para Vacas Leiteiras. Quem é seu professor? Eu sou João Gonçalves Neto, zootecnista, mestre em zootecnia, doutor em zootecnia, especialista em pecuária lucrativa, produtor rural no sul da Bahia, no Tocantins. Minha missão e objetivo é promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Minha missão pessoal é ser solução e trazer soluções práticas e aplicáveis para o produtor rural. Tá bom? Bom, clica na descrição do vídeo e vem ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte, recria e engorda intensiva, mentoria, recria e engorda intensiva de bovinos de corte. Um abraço, fiquem com Deus. E Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.